O Parque de Exposições, que também é palco de faturar. Os eventos realizados no local ajudam muitos profissionais nesta época do ano. Para quem estava com saudades de uma grande festa, Expo Agro é uma boa. Na visão dos organizadores, o maior evento agropecuário do leste mineiro também é uma oportunidade de geração de emprego e renda para muitas pessoas. São dez dias de muito trabalho, mas para quem foi contratado temporariamente, é um período que ajuda a manter as contas em dia, como é o caso do Farlen Souza, que pela segunda vez trabalha na Expo Agro como garçom. Pelo fato de eu estar desempregado, vai me ajudar muito a pagar as contas no final do mês. É bastante importante que haja mais eventos desses para que possa ajudar a gente no nosso dia a dia. O povo valadarense necessita disso. Trabalhei em 2017 e agora estou aqui novamente e está ajudando bastante, graças a Deus. As contratações temporárias são feitas diretamente pelas empresas expositoras ou terceirizadas. Um dos serviços que registram aumento no consumo é o de alimentação. Este restaurante, por exemplo, precisou contratar quase 50 pessoas. Nós contratamos um total de 48 pessoas para montar as nossas equipes, divididos em turno, turno da manhã, turno da noite, com escalas de descanso também. Tudo certinho para os dez dias de festa. A Expo Agro também é um período bom para quem trabalha cuidando de animais e é contratado para este tipo de função. Os animais nas baias recebem todos os atendimentos. Com a máquina nas mãos, o valnei tosquia o novilho, um procedimento que facilita o bem-estar do bicho e retira o excesso de pelos. Como em outras ocasiões, mais uma vez o profissional foi chamado. Para a gente que vem fazer esse trabalho, para a gente é até gratificante. A gente, além de tudo, tem que gostar. Então, o produtor contrata a gente e a gente vem nesse intuito de tosquiar, apresentar esse animal da melhor forma. No caso, embelezá-lo com a tosquia, uma melhor apresentação. Então, o trabalho a gente consiste nisso. A Expo Agro é considerada um dos maiores eventos do leste de Minas Gerais. São mais de cinco décadas movimentando a economia da região e, ao mesmo tempo, oferecendo a oportunidade aos produtores para exporem seus negócios. De acordo com a União Ruralista Rio Doce, todos os anos é preciso correr atrás de profissionais para serviços temporários. Mas não tem sido uma tarefa fácil, porque na cidade há uma escassez de mão de obra. Neste ano, segundo José Miguel, vice-presidente da União, foram mais de mil contratações. Não é fácil, porque a Expo Agro é muito diversificada. Tem setores de comércio, tem setor de eventos, tem setores de gado de leite, tem setores de gado de corte, tem setores de equinos, de moares, enfim. Tem todo tipo de evento aqui dentro. E cada evento precisa de alguns funcionários específicos, adequados para aquele setor. Não está fácil arrumar a mão de obra.